A Trevida Demais apresenta Flores gigantes de papel crepom Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que nós vamos fazer hoje Rosas e flores de papel crepom Eu fiz essas aqui bem grandes, elas ficaram bem lindas e é muito fácil de fazer A que eu vou fazer no passo a passo é a tulipa Porque é a menorzinha e eu quero que vocês vejam como é simples e fácil de fazer A rosa também é muito fácil E se você quiser aprender é só continuar assistindo esse vídeo E se gostar não se esqueça, clique em gostei e se inscreva em nosso canal para nos ajudar na divulgação E aí 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 Ê E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto